Alô, vídeo novo toda terça-feira? Graças a quem? Quem tá falando? A Insider. Uau, tuto. Fica até o final do vídeo, que tem uma surpresa. Desligou. Quero agora todos de pé pra jogar Cenas Improváveis. Como vai funcionar esse jogo? Antes do espetáculo, vocês escreveram sugestões de cenas, colocaram aqui nessa caixinha vermelha. Nesse jogo, vou pegar essa sugestão, vou ler. O desafio dos jogadores é que eles têm que dar um passo à frente e fazer a primeira coisa que vier à cabeça deles, ok? Pensamentos de um caminhão cegonha. Olha lá, tô levando um monte de Fiat Azul Bebê. Meus amigos lá da garagem, tudo levando uns Porsche, umas Ferrari, eu tô levando um Ford de cá, puta merda. Ah, tô arrebentado. Deve ter sido as Amarok que eu carreguei ontem. Ainda bem que ele é cego e o motorista não. Segonha. Cegonha. Cegonha, vocês estão entendendo? Cegonha. Não aplaude, que senão ele vai continuar fazendo isso. Piores momentos para anunciar que você está vendendo sua bicicleta. Tô vendendo! E ele correu na área de bicicleta e gol! Gol! Olha a comemoração dele, ele saiu correndo pro escanteio, levantou a camisa! Olha, e tá dizendo, vendo bicicleta, número 12 marchas! O Neymar tá precisando vender a bicicleta, o clima ficou pesado, a economia tá aberta! Bem-aventurados aqueles que esperam, pois um dia o reino dos céus chegará. Assim como chega uma oportunidade, a oportunidade não pode ser desperdiçada. Um exemplo disso é em Isaquias capítulo 3, versículo 2, que fala algo muito propício para esse momento de hoje. Pedalei e estou cansado, não faz mais sentido eu ter essa bicicleta. Bicicleta igualzinha a esta! Esta é a bicicleta de Isaquias, uma calói, sete marchas! Misturei! Nossa, doutor, tem um papel aí dentro! Vendo mountain bike! Motivos improváveis para não encher a forminha de gelo. Por que você não encheu a forminha? Não é assim que dá gelo! O que foi? Não encheu a forminha de gelo! Ah, não achei gelo em nenhum lugar! Ah, meu, você não colocou, você não encheu a forminha de gelo? É para testar a sua paciência! Discípulo, você encontrará a luz! Odeio morar com você, Mon Jacói, você usa escura para tudo! Por que você não encheu a forminha de gelo? Não, é porque tem uma que está cheia, não sei se você viu. É uma, mas a gente tem duas! É, se acaso eu não queira beber gelada. Cara, você não encheu a forminha de gelo? Obrigado, subzero! Gostava ter feito isso antes. Vamos ver propagandas improváveis para divórcio. Nós dois, a gente veio aqui fazer um comercial pra você de uma coisa que vai ajudar muito você. E nós dois também. Mesmo que a pessoa esteja descobrindo isso agora, na hora da gravação. Divórcio é pra você e é pra mim também. Olha isso aí! Canalha! Eu não quero me aproveitar aqui, mas lembra o ditado, será que eu caso ou compro uma bicicleta? Deveria ter comprado a bicicleta! Você, assim como eu, acha que tem muito dinheiro? Às vezes a gente precisa se desprender dos bens materiais, não é mesmo? E a melhor maneira de perder 50% de tudo que você tem, imediatamente, é através dele. Divórcio! Cenas não vistas de aeroporto, área restrita. Me leva pro chá da troca! Calma! 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 Não tem nada! Não tem nada! Calma! Calma! Senhor, você pode abrir a mochila pra mim, por favor? Claro. O que é esse aerossol aqui? É um aerossol. Um vodorante? É um repelente. É um repelente! É um repelente! Código vermelho! Um repelente! Não é o que aconteceu! Eu não consigo chegar nele! Ele passou o repelente! O terrorismo é um perigo mesmo! Passaporte, por favor? Você tá voltando da onde? Tá voltando do México. México? Pode abrir a mala, por favor? Lógico. C. Pai, essas coisas que eu tenho preso no corpo, eu não mostro pro moço, é nada? Não, é só as nós. Não, não é? Só se o moço pede! Ah, bom! Eu sou muito educado! Bom, essa substância aqui, o senhor não sabe de nada. O senhor não sabe de nada. Não sei de nada. Vou fazer o teste aqui rapidinho. Antônio! Oi? Aquela... Rapidinho. É? É o quê? Boa! Boa! Qual a sua profissão? Eu sou testador da Polícia Federal. Não, a melhor resposta... O que é, Arnaldo? É boa! É boa! É isso, gente! Mais uma terça-feira de setembro com o vídeo trazido pela Insider. A Insider não trouxe só o vídeo, ela também tá dando pra você um cupom de desconto de 12% de modo Barbixas. E qualquer item no site sai com desconto de 12%. Daniel, essa aqui é a semana do cliente. Nós temos um outro cupom, que é o cupom que dá 15% de desconto, que tá na descrição do vídeo! Barbixas 15, aproveita, porque ele esgota dia 17 de setembro. Então você tem que correr, depois volta pro 12. O 12 é bom, hein? Por que eles não me dão o texto? Não, é porque... Mas corre, faz que nem eu. Vai lá, compra o kit da Insider. Porque assim, o kit é a melhor coisa que você pode fazer. Vai no site da Insider, seleciona os kits. Cada item fica com desconto porque ele tá no kit, porque você tá comprando vários itens. Aí eu vou acionar o desconto em cima do desconto que dá do que é. É o desconto em cima do desconto! Eu já tinha ouvido falar sobre juros compostos, mas descontos compostos é a primeira vez. Parabéns, Sainz. É até difícil de falar. Desconto de compostos. Garantão, agora são descontos compostos até dia 17 de setembro! Eu falo fácil descontos compostos. Devia ter ficado comigo, né, o desconto de 15. Eu sei falar. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!